Ele dá um amor, mas tu gola, não confia Ele dá um descanso, agora a volta vai fugir Mas se tu ser, 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 tu Amém. Com a mão de Deus Quando eles sentirem o aplauso na risas Com a mão de Deus Que apago tudo, porque você é com o nome Algo sofri Não é esperado E força agora a ouvir Estárias serenas no sol Sim, não há uma verdade Estão a ajuda uma honra Eu enfaio Eu menti Eu fiz tudo Dando na argência Que é a vida Mas eu moro Eu não sei Que é a vida A dexta é a troca E eu Já nem mora, 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 mora Já mora, mora, mora Já nem mora Quando a classe me andava A vida lá Não, 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 não Tudo bem Tudo bem Tua morna Vem do sítio Quando a terra Marie E aí Scusami Tu não é dedicada a um salvo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí